Nerds, tetudos, fãs de Jaws, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, trazendo pra vocês mais informações sobre os attachments do Warzone, você que gosta de jogar de shotgun. Essa semana eu tava brincando de Galo 12 e eu fiquei encucado com algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês agora e que não são tão surpreendentes assim, porque a gente sabe que essa porra toda tá bugada pra caralho, tá bugada para um caralho, tá bom? Basicamente, o que eu quero dizer? Nós temos, depois de setar toda a nossa shotgun, opções, tá bom? De coronha. Os cabos, a gente sabe que nenhum deles faz merda nenhuma, apesar de estar falando que faz, não fazem. E os cabos, geralmente, são os piores acessórios, os que dão menos benefícios, beleza? Então nós temos aqui o abafador, nós temos o cano pesado, a gente tem que testar isso também, porque ele fala que dá cadência e dano efetivo, talvez o força-tarefa seja melhor. É foda, não dá pra saber nada. Mira laser, como sempre, 5 miliwatts é melhor. O tubo de 12 projéteis e aí a coronha. Eu tava usando coronha de arame, porque a gente sabe, de fato, que ela aumenta em 10% o seu tempo, o atraso de disparo após correr. Mas aí, nós sabemos que, por exemplo, no Modern Warfare, nós temos na shotgun a vantagem de usar sem coronha. Só que a sem coronha tá ali, ó, contras, precisão de tiro livre diminuído. Ou seja, o seu tiro livre deveria aumentar em 22%, assim como acontece com a submetralhadora. E nós temos aqui a coronha de maratona, que aumenta o seu movimento pra correr, aumenta o seu movimento pra atirar, correr, a velocidade, diminui a sua precisão de tiro livre. Ou seja, é uma coisa que você não quer. Na sua 12. E aí me veio uma coisa de falar assim, porra, isso aqui, essas coronhas aqui, vamos testar. Por causa de quê? Por causa de que me veio uma pulguinha traidorira. E aqui está o teste. Basicamente, eu caí no saque, equipei as três coronhas. Vou dar um ziiiim. O pessoal falou que a arma fica igual a arma do Doom, né? Essa aqui é com a coronha de arame, que não tem nenhum downside. Tá? Nenhuma desvantagem em relação à precisão de tiro livre. Essa aqui é a opção sem coronha, que deve aumentar a dispersão de tiro livre em 22%. Tchurim! Não aumentou. Não aumentou merda nenhuma, entendeu? E essa aqui é a opção coronha de maratonista, que deveria aumentar a precisão de tiro livre. O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Não aumentou merda nenhuma. Não aumenta nada, não muda nada. É a mesma precisão de tiro livre com as três coronhas. A mesma precisão de tiro livre. Surpresos, queridos, surpresos. Surpresos ou não surpresos? Será que tá surpreso? Será que não tá? Né? Acho que a gente não deveria ficar surpreso, né? Bizarro. 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 Então, beleza. Acabamos de provar que não existe malefício no uso das coronhas das 12, né? Das shotguns. E os benefícios? Será que estão valendo? Será que estão a par do que está sendo mostrado? Eu gravei aqui, né? Algumas tomadas com a coronha de arame, com o sem-coronha e também com a coronha de maratonista pra ver se a gente tinha diferença em relação aos valores base e pasmem, né? Como vocês provavelmente já devem estar esperando. O que que acontece? Eu fui aqui até o momento, né? Desde que a gente para, desde que começa a parar a corrida, né? A arma fica balançando em cima. Quando a arma baixa ali do tempo da posiçãozinha em que ela não fica mais na corrida, eu comecei a contar. Até o momento em que a munição é disparada. Ó, desceu de 12 pra 11 de munição, ou seja, a escopeta deu um tiro. E o valor foi de 367 milissegundos. Que é exatamente isso com a coronha de arame. É exatamente o mesmo valor base e é exatamente o mesmo valor que nós temos na coronha maratonista e também no sem-coronha. Ou seja, coronhas nas 12 não servem para absolutamente nada. Não tem malefício, não tem benefício. Tá completamente bugada, a descrição tá completamente errada. Não faz absolutamente nada. Ah, Ogro, e os canos? Os canos eu também testei. Os canos, eles têm três atributos que são interessantes. Os malefícios desses canos, eu não testei completamente. Mas como o cano realmente tá fazendo o que ele promete, a maioria deles, eu julgo que também tá tirando lá, tá dando a compensação desses status. Uma coisa que eu não consegui medir, não consegui ver diferença alguma, não consegui medir na verdade, foi o dano. Tem alguns canos que aumentam o dano da arma. Se eu não me engano, o cano força-tarefa e o forjado pesado. Não consegui, porque a gente cai no modo saque, o modo saque não tem a numeração no life. O espalhamento dos balotes é bem aleatório, não dá pra saber quantos balotes pegou. Então eu não consegui medir o dano. Mas nós temos alcance e cadência também nos canos. Então vamos lá. Primeiro a cadência. Os canos que a gente tem que aumentam a cadência são o cano martelado a frio e o cano reforçado pesado, tá bom? Nós temos aqui então a medida de tempo. Desde que eu comecei a atirar, desde que conta o primeiro projétil até o último projétil, até esvaziar a câmera da shotgun, o carregador na verdade. E aí passam-se, bum, bum, esse é o valor base, tá? Bum, passam-se 2,469 segundos. Isso dá 292 RPM. E aqui tem o cano martelado a frio, desde que começou aqui o primeiro disparo, né? Na verdade eu comecei um frame antes, então vai contar um pouquinho mais de tempo. 33 segundos a mais, 0.33 milésimos. Vamos lá. O que dá aqui o final é um frame pra lá. A gente pega um frame pra cá, porque a gente começou um frame antes. 2,469. E o cano reforçado pesado. A gente vai até lá no final, até a última munição. Olha que beleza, hein? 2,469. Ou seja, os canos que aumentam cadência nas shotguns do Cold War, também não aumentam cadência. Também não aumentam cadência. Conclusão, em relação aos canos, nós precisamos somente nos preocupar com o alcance efetivo. Que eu testei também, beleza? O alcance padrão é de 22,5 metros sem supressor. E aí a gente consegue com o cano estendido, 25 metros de alcance. Nós conseguimos com o cano pesado, reforçado, 22,5 metros, que é exatamente o valor base. Ou seja, esse cano aqui não faz absolutamente nada com a shotgungalo, pelo menos, né? É exatamente o valor base e não aumenta a cadência. Então parabéns aí, mais um cano bugadaço. E o cano Ranger vai pra 28 metros o alcance máximo e também o alcance efetivo. Ou seja, nós temos aí uma boa parcela, nós temos aí 5,5 metros de aumento no alcance da shotgun, que a gente sabe que é o grande fator aí, né? De desvantagem da escopeta, né? Você tem que estar realmente perto do seu alvo pra ela dar o dano máximo. E agora você tem um aumento de 5,5 metros, beleza? Então eu recomendo que vocês usem, se vocês forem testar shotguns, se vocês gostam de 12, testarem o cano Ranger, que é o único que tá funcionando aqui, que dá mais status. É o que tá valendo a pena. Os canos de cadência, como a gente mostrou, não fazem nada. Esse que dá dano em veículo não faz absolutamente nada. Esse aqui faz menos. Que o Ranger força-tarefa não conseguir testar a questão do dano de qualquer forma. Ele também tira alcance efetivo. Pelo menos ele fala que tira alcance efetivo. E em relação aos supressores. Sem supressor, o alcance base é 22,5 metros, como eu já falei. Com o supressor da agência, cai 5% o alcance, vai pra 21 metros. E com o supressor padrão, esse supressor de som aqui, cai para 19 metros o alcance máximo. Então não tem motivo pra você não usar o abafador da agência. Ele tá falando aqui que melhora a precisão de tiro livre, mas também não consegui notar nada em relação a este dado. Beleza? Então é isso. As coronhas não fazem nada. Os cabos não fazem nada. Lente não precisa. Você basicamente, se quiser jogar com alguma dose do Cold War, precisa desses 4 acessórios. Beleza? O carregador, de boa. Você coloca uma capacidade de munição mais legal. A mira laser, essa sim, melhora bastante a sua precisão de tiro livre. O cano e o abafador de agência. Espero que vocês tenham gostado aí dessas informações que eu garimpei. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e Instagram. Um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal.